Música E aí gente, estamos aqui com mais uma Universidade Aberta com matérias muito interessantes para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a febre do Pokémon GO, o movimento que tem sido criado pelo SP Invisível e a nova proposta do Hospital das Clínicas para a Unidade Infantil de Hemodiálise. Fique agora com mais uma Universidade Aberta. Febre desde o seu lançamento, Pokémon GO tem feito as pessoas mudarem suas rotinas e hábitos. Entenda mais sobre o jogo e suas consequências na reportagem. Música Caso você tenha viajado para algum outro planeta nas últimas semanas e ainda não ficou sabendo, a Nintendo e a Niantic lançaram um novo formato do jogo Pokémon relacionado à realidade aumentada. A TV PUC veio aqui na Avenida Paulista, que é um grande centro de Pokéstops e ginásios, para saber o que o povo está achando do jogo. No mais, conversamos com professores e coordenadores da Universidade para entender como essa tecnologia nova pode influenciar o nosso dia a dia no futuro. Bacana, principalmente essa coisa de GPS que você tem que colocar onde você está para se conectar. Eu achei bem bacana. O Pokémon era uma febre, então a gente tinha aquela ideia de querer sair com o seu mestre Pokémon na época. E agora com a realidade aumentada a gente tem um pequeno gosto do que é você sair, sair capturando os Pokémons pela rua. Ah, um jogo legal porque interage a vida real com o aplicativo, né? Ah, um jogo muito legal, muito bom. A gente, por exemplo, nunca tinha vindo aqui na Paulista, aí a gente veio conhecer já a Paulista e aproveitou também para encostar aqui no parque. Esse jogo em particular, ele tem alguma coisa diferente e que o torna especial e o torna diferenciado dos outros games que a gente já conhece mais, né? Que é esse aspecto de misturar uma tecnologia nova, quer dizer, de incluir uma tecnologia nova, que traz uma mudança de comportamento. Até aqui, a gente, nos games de modo geral, inclusive uma das críticas muito fortes sempre foi o fato do game colocar a pessoa em isolamento, diante do micro, sem contato presencial com as outras pessoas, quando muito com contato virtual com os outros jogadores. No caso agora do Pokémon, esse fator de ter que estar em movimento, em ação para poder participar do jogo, cria uma condição que também é atrativa e ao mesmo tempo é diferente e cria condições tanto de expor a certos riscos, mas também de criar novos desafios ou novas potencialidades positivas do game. Do ponto de vista da subjetividade, os jogos permitem uma reconfiguração da subjetividade humana em vários contextos cognitivos, afetivos, ideológicos, topológicos e no caso do jogo específico, onde nós saímos atrás dele com o celular na mão, com o dispositivo móvel procurando os pokémons pela cidade, esse jogo vai trabalhar uma reconfiguração, uma retopologização do espaço urbano. Eu corro bastante, costumo correr no parque do Ibirapuera, então a diferença é que agora, antes eu corria com o celular guardado no bolso, agora eu corro com o celular na mão, eu vou vendo coisas dos pokémons no meio do caminho e quando eu paro no planetário, durante a corrida, começo a conversar com o pessoal, a gente pergunta sobre o jogo, comenta sobre as coisas. Esse tipo de grande boom do pokémon propicia também uma espécie de treino do ser humano em lidar com algo muito novo, um treino lúdico, quase como se fosse um cursinho imersivo, embora por enquanto seja visto mais como brincadeira, como um grande modismo, até mesmo um exagero de interesse, algumas pessoas percebem assim, mas eu percebo isso também como um grande ensaio geral do ser humano no uso desse tipo de recurso, que provavelmente vai estar entrando na nossa vida, na vida cotidiana, na vida doméstica. A utilização de realidade aumentada em dispositivos móveis dentro do espaço urbano, ela possui uma característica muito interessante. O jogo do pokémon, agora, baseado no Ingress, a mesma estrutura de funcionamento, engine, mecânica, ele consegue trazer uma recuperação, agora dentro de características animistas, de aspectos extremamente importantes na relação do sujeito com o próprio espaço urbano. Qual a novidade humana que não gera dificuldades e não gera desafios? Então, acho que a médio e longo prazo, a gente ainda vai ver os desdobramentos positivos desses recursos entrando na vida humana. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Fiquem ligados na TV PUC e agora, aproveitando que a gente está aqui na Vida Paulista, quem vai caçar um pouco de pokémon sou eu. Os alunos que fizeram o intercâmbio pela assessoria de assuntos institucionais e internacionais da PUC São Paulo organizaram uma sessão de depoimentos para outros alunos que também desejam estudar fora do país. Itália, Espanha, Holanda, França e Chile. Esses foram destinos de alguns estudantes que realizaram o intercâmbio pela PUC São Paulo. Na procura de mais informações sobre esses lugares, os alunos vieram conferir os depoimentos desses intercambistas. Antes de eu fazer intercâmbio, para mim foi muito importante conversar com gente que já tinha feito, ver as opções e saber um pouco mais da experiência. Então, eu acredito que para as pessoas que têm interesse em fazer, é muito importante saber as experiências de cada pessoa, de cada país diferente, para ter mais opção e mais certeza na hora de escolher. Você já tem muito mais noção em questão de moradia, mesmo burocracia do visto, as coisas do próprio cotidiano, você já fica muito mais seguro, acho, se você souber disso. Eu acho que teria me ajudado muito se eu estivesse vindo em uma sessão como essa. Eu não sei se teve antes de eu ir, mas acho que teria realmente ajudado, principalmente com coisas de moradia, por exemplo, que acabam sendo muito difíceis quando você tem que resolver daqui ainda. Questões como custos, localização e o estudo são abordadas durante a sessão organizada pela Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais da PUC São Paulo. Caso os alunos decidam realizar o intercâmbio, eles devem se inscrever no site da PUC, na página da Ari. Deu para ter uma noção boa a respeito de como é o programa de intercâmbio, porque a gente já esteve lá, deu um posicionamento para quem está de fora e nunca teve uma noção sobre o que é moradia, o custo de vida, os gastos básicos, como se alimentar, o transporte. E eu achei realmente muito produtivo, porque deu um panorama de como é a vida lá fora. É um programa incrível que a PUC oferece para os alunos. Pena que são poucas vagas, eu acho que são poucas vagas, mas eu acho que todo mundo devia ter uma experiência de morar fora, fazer uma faculdade fora, ter uma experiência internacional, mesmo para a carreira, para a parte acadêmica, é incrível. O Tuca Arena foi palco de uma homenagem ao centenário de André Franco Montoro. Confira. O senhor falou que ele marcou sua vida. O que o senhor se recorda de mais forte de aprendizado? Eu acho que o que eu aprendi é democracia. O Tuca Arena recebeu hoje, na noite de 26 de julho, uma homenagem ao centenário de Franco Montoro. O evento, chamado Professor Solidário, lembra a carreira de docente, jurista, ex-governador de São Paulo e um dos fundadores da universidade em 1946. Franco Montoro nasceu em São Paulo no dia 14 de julho de 1916. Hoje, é um dos nomes mais marcantes na vida pública brasileira. A mesa redonda do evento discutiu a vida do homem das diretas de ar e todo o seu legado na política e na academia brasileira. Esse ano, que é o centenário de nascimento do papai, estão se realizando algumas homenagens. Cada uma delas tem um tom especial. Mas essa aqui da PUC é muito dentro de casa. Essa toca profundamente. O papai deu aula aqui, não completou 50 anos. No 49º ano, ele faleceu. Ele foi, ele era um homem de uma dignidade extraordinária, um humanista, um defensor dos direitos humanos. E me deu uma força enorme para que eu pudesse desenvolver, na Secretaria da Justiça, uma política carcerária de respeito aos direitos humanos dos presos. Uma pessoa fantástica, uma cabeça maravilhosa, sempre pronto a responder, a estar presente, a ajudar. Então, é um legado mesmo de uma vida. Ele teve uma presença muito forte na vida acadêmica brasileira, como professor, e na vida política, como líder político. E ele deixou um legado de boa conduta, de postura positiva, correta, e que a todo instante é relembrado. Então, a tua pergunta, você sente falta? Eu acabo não sentindo falta, porque ele está todo dia sendo lembrado. Ele leva a formação humanista dele para o espaço público, como ninguém fez. Daí porque Montoro, por exemplo, queria a primeira Secretaria da Condição Feminina no Brasil, enquanto governador. Primeira Secretaria do Meio Ambiente. Primeira Delegacia da Mulher. Primeiro Conselho de Segurança. Primeiro Conselho da Pessoa com Deficiência. Primeiro Conselho da Igualdade, da Condição da Igualdade Racial. Eu acho que é essa a grande contribuição que ele deu à Justiça. Ele não só trabalhou na teoria, dando as suas aulas, como grande professor que foi, mas levou a teoria à prática, mostrar que nós podemos fazer no Brasil uma boa política. O grupo de pesquisa Gênero e Igualdade, em parceria com a Clínica de Direitos Humanos e o Centro Acadêmico, 22 de agosto, organizou um cine-debate sobre a cultura do estupro em torno do documentário Indians Daughter. Por que você veio aqui hoje participar desse cine-debate? Bom, eu vim porque eu acho que os grupos de pesquisa têm que se articular e é importante discutir a violência contra a mulher e a cultura do estupro. E a PUC já vem fazendo isso por meio das audiências. Eu acho que essa é mais uma iniciativa para debater, para além da sede que ocorre na universidade, a gente tem que também debater a violência sexual contra as mulheres. A nossa proposta do grupo de pesquisa Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade é exatamente uma delas, é fomentar aqui na nossa faculdade, na nossa universidade, o debate sobre questões de gênero. A violência sexual é uma das grandes questões de gênero. E este caso, tão triste, ocorrido em Nova Delhi, na Índia, em 2012, ele é paradigmático, paradigmático pela movimentação nacional e internacional em torno do tema e pelas modificações de política pública, lei, inclusive decisões judiciárias muito sérias que ocorreram em função dele. O cine-debate realizado no dia 8 exibiu o documentário Índia's Daughter, que aborda comoção em torno do caso de estupro coletivo de uma jovem indiana dentro de um ônibus em 2012. Mulheres do país inteiro foram às ruas depois da vítima morrer em decorrência de ferimentos internos causados pela violência do crime, o que levou a uma onda nacional e mundial de protesto, cobrando justiça e proteção às mulheres. O debate sobre o gênero é um tema que me agrada muito, é o que eu tenho estudado e me aprofundado mais na formação em direito. E eu acho que trazer esse debate, que é uma maneira que junta a arte do cinema e com temas pertinentes ao direito, como a violência contra a mulher, igualdade de gênero, a professora Silvia faz isso muito bem aqui na universidade. Eu acho muito importante primeiro apoiar e se informar e prestigiar. Quem me lembra daquela música, o Haiti é aqui, eu diria a Índia é aqui. Nós não vamos debater a Índia, nós vamos aqui ver o que se passa ao nosso lado, no nosso país. Existem políticas públicas no nosso país. Precisa haver mais políticas públicas ainda e precisa haver principalmente um esforço muito grande na mudança de mentalidade, que é o que é mais difícil. O Hospital das Clínicas e o Instituto Gustavo Rosa realizaram uma parceria que expõe as obras do artista na unidade de hemodiálise do Instituto da Criança do Hospital. A partir de hoje, a unidade de hemodiálise do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas recebe reproduções de telas do Gustavo Rosa. A iniciativa, que vem do Instituto Gustavo Rosa, ajuda no tratamento das crianças. Nós sempre tivemos a missão do Instituto de disponibilizar a obra do Gustavo para esse tipo de assal. E tínhamos um contato aqui no nome da Universidade de Hemodiálise do HC do Instituto da Criança e propusemos a eles e eles ficaram felizes com a Radex, como não poderia deixar de ser. Nós sentimos que o espaço foi valorizado. A minha sensação é como se a gente recebesse um abraço, um abraço de pinturas, de alegria, de energia. E isso com certeza reflete no tratamento, na tomada das medicações, na vinda para o hospital. Você vai para um ambiente mais legal, mais alegre, muito mais gostoso do que você vir para um ambiente super hospital. De um modo geral, a obra do Gustavo é sempre muito lúdica, muito alegre, colorida. Então, o conjunto da obra satisfaria as crianças, com certeza. Mas eu fiz uma curadoria pegando temas mais infantis, como o palhaço, o nome do Gustavo de Alegria. E foi muito bem aceito por eles. O que você achou das pinturas que estão aqui no hospital? Ah, eu achei legal. É muito divertido, muda a hora. A gente pôde ver que entre o antes e o depois, a gente percebeu que o ambiente ficou bem mais alegre, bem menos cara de hospital, bem mais vivo, colorido. Isso traz uma energia muito boa, muito positiva. E com certeza, alegria, energia boa, contribuem com o bem-estar de cada um. E esse bem-estar colabora muito com a resposta ao tratamento. Você acha que a arte vai ter influência no tratamento do seu filho? Vai melhor, né? Vai melhor. Muito bem, porque o povo fica alegre, vê as paisagens. A gente está aqui super feliz, absolutamente encantado com a reação das famílias, das equipes, médicas e de enfermagem, todos absolutamente extasiadas com a cor, com a alegria e com a transmutação desse ambiente em um lugar em si, como um lugar somente colorido e arébico. SP Invisível é um projeto sociofotográfico que conta a história dos moradores de rua de São Paulo. A TV PUC foi acompanhar de perto como funciona a iniciativa de Vinícius Lima e André Soler. A gente costuma dizer que, mano, a gente abriu o seu olho, humanizou tudo, mostrou que tem ali um ser humano. A partir daí, o que você vai fazer é com você. A gente estava em uma reunião de pauta quando surgiu o tema, projetos sociais criados por alunos da PUC. Foi aí que eu lembrei do meu colega de faculdade, Vinícius Lima, que criou o SP Invisível. Aí eu entrei em contato com ele e a gente foi lá ver como é que funciona o SP. O que você dorme aqui? Tipo, o que você sente? Frio. Frio? Frio. Fico pensando nos outros que fica direto aí. Pelo amor de Deus. Você sente dor dos caras? Às vezes eu saio, acometo pra eles. É triste, sabe? A vida aí é triste, né? Vim na rua, mas não tem nada de nada. Em 2013, dezembro, o Joab, que é um amigo nosso, ele chamou várias pessoas pra sair pela rua e tirar foto de tudo que é invisível na cidade de São Paulo, ao olhar de cada um. Então tiraram foto de lixo no chão, de prostituição, de buraco no chão, de favela, violência, tudo. E dessas fotos apareceu muita pessoa em situação de rua. Só que a distância, assim, tipo, ela tá dormindo, vai lá e tira foto. E aí três meses depois eu falei, pô, mas invisível o que a gente falou aquele dia não é o cara, né? A história dele. Vamos contar essas histórias. Porque a gente viu ele, a gente só não sabe porque ele tá lá. E aí eu chamei o André, que é fotógrafo, eu escrevo e a gente começou, nós dois, a fazer isso. O foco principal é quem tá em casa, tipo, é humanizar eles, pra aí eles fazerem alguma coisa. Não é uma ONG que vai chegar e fazer tudo na rua, assim. Que mensagem você daria pra quem tá em casa e tem, ainda acha, tem aquela ideia errada ali de essa situação de rua? Que não saia de casa, que continue persistindo por tudo que é bom na vida, né? E que dê prazer pra sua família. Isso é minha mensagem. O SPM Visual começou como um projeto sócio-fotográfico. Começou como uma página, virou um projeto sócio-fotográfico. E hoje eu digo que é um movimento, né? Tipo, por dois motivos. Tanto porque tem expandido pra outras cidades, esse movimento de crescimento mesmo. E um movimento de tipo, eu conto uma história, o cara leu. E aí ele vai fazer alguma coisa, não às vezes pela história que ele leu, mas pelo João. Que mora em frente à casa dele, dorme em frente à empresa dele. Meu sonho é um jovem, importante, que me tira da rua e acreditar que eu tô falando a verdade. Isso que é importante. Porque tudo que você fala é mentira. Isso é importante pra mim. Aí eu vou acreditar que o sonho das pessoas é realizado. Hoje, eu tenho, tem seis amigas minhas que me ajudam a escrever, a entrevistar o pessoal. Pra não precisar sair todo domingo de manhã. Tem uma escala aí. E tem alguns fotógrafos que ajudam o André e o Pedro. Tem o Chico, tem o Felipe. Pra também não ficar amassante pra equipe de fotos. Tem um pessoal que cuida só de rede social, porque às vezes a gente não consegue postar sempre. Não consegue fazer Snapchat, essas coisas. E a gente quer começar uma equipe de vídeo. A gente tá meio que dividindo, organizando funções. A gente pensou muito tempo onde ia chegar no final e acabava não dando nenhum passo. De tipo, ah, será que vai ser uma ONG? Será que vai ser uma empresa? Será que vai ser não sei o que? Será que vai tirar o pessoal da rua? Será que vai ser só comunicação? E aí a gente agora tá pensando muito mais em desencanar disso e dar um passo. Seja lá pra onde vai, mas dar um passo. É isso aí, gente. Universidade Aberta fica por aqui. E não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no canal do YouTube. Até o próximo Universidade Aberta. Tchau! Eu me chamo Dito na Intimidade e Benedito na Identidade. Estou aqui desde 1º de junho de 72. Profissionalmente, o que mais me marcou foi quando eu cheguei na PUC, que eu vinha de uma firma, ganhava bem, fiquei desempregado e vinha ganhando bem menos do que eu ganhava. Mas eu fiz uma promessa com Deus que meu salário ia aumentar, minha filha de 6 meses ia crescer e vinha trabalhar na PUC e estudar. Isso eu fiz uma prece com Deus e Ele me atendeu. Que ela com 15 anos veio trabalhar na PUC, com 17 prestou o vestibular e Deus me ouviu que ela está aí até hoje. Graças a Deus eu estou aqui hoje. E graças a Deus que estou fazendo, eu já fiz, 44 anos aqui na PUC. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo. E para mim a PUC foi uma benção e continua sendo.